Vamos falar um pouquinho de política? O Piara Bosque está com a gente, definições em São José, muita coisa se movimentando. Como é que está por lá o Piara? Boa tarde. Boa tarde, Polito. Boa tarde a todo mundo em casa. A eleição de São José encaixou, né? Teve as convenções, as últimas definições de coligações, um cenário de cinco candidaturas em São José, onde há uma polarização muito clara com dois personagens que se destacam nesses cinco candidatos, que é, obviamente, o prefeito Orvino Coelho de Ávila, do PSD, candidato à reeleição, por isso sempre chama muita atenção, conseguiu fazer uma grande aliança, uma grande composição, manteve o MDB do vice Michel Schlemper, trouxe União Brasil, trouxe Republicanos, uma série de partidos que vai dar para ele uma consistência muito grande nessa busca pela reeleição, muitos candidatos a vereador, isso é muito importante numa eleição como São José, que não tem horário eleitoral gratuito na televisão, então ela depende muito de quem tem muita estrutura e Orvino vem com muita estrutura. Na reta final, Adeliana Dalponte, a ex-prefeita que foi para o PL, já foi aliada de Orvino, hoje é adversária, foi para o PL e tem o apoio do governador Jorginho Mello, tentou encorpar a sua aliança, ela trouxe o Progressistas, por exemplo, trouxe partidos menores, não tem a mesma estrutura, mas tem essa visibilidade de ser a candidata do 22. Teve aquelas dificuldades com o bolsonarismo, os eleitores do Jair Bolsonaro na cidade que não gostaram de algumas declarações no passado que ela deu, mas o governador Jorginho Mello disse que está tudo certo. E na reta final ela conseguiu trazer o Democracia Cristã, que é um partido muito pequeno, mas que tinha um candidato muito alinhado, um pré-candidato muito alinhado com essa vertente política, que era o Sargento Zenon, que acabou aderindo, é importante para ela nessa construção da unidade dos bolsonaristas. E aí tem três candidaturas que são candidaturas que tentam se surpreender em São José. A mais estruturada delas é do ex-vereador Maci da Silva, do Podemos, ele já foi candidato na última eleição, ficou em terceiro lugar e volta agora com o Podemos, conseguiu uma aliança razoável, o PRD indicou a candidata vice-prefeita, a Fabiana Pereira, e tem daí duas candidaturas bem isoladas, que são mais para marcar, pontuar ideologicamente o debate, uma à direita e outra à esquerda, que é a candidatura da Vanessa Mills, do Novo, Chapapura, e a candidatura do PT, Antônio Batiste, ex-vereador, muito ligado à questão sindical, só ele e o PCdoB juntos, são mais para figurar no cenário. Uma eleição muito interessante, vai ser uma das eleições mais disputadas em Santa Catarina, eu estou muito interessado em ver no que vai dar. Eu também estou interessado, eu sei que conta o peso de um governo, do Estado, sei também que pesa bastante a legenda, mas fico me perguntando em relação, ao suporte de quem está no poder. Os vereadores que estão no poder ajudam de alguma forma também a articulação, porque tem muitos que vão para a reeleição. Exatamente, Polito, são eleições que são acopladas. O candidato a vereador que está na rua pedindo voto, ele está pedindo voto para ele e para o time, está pedindo voto para o candidato prefeito. É o exército de candidatos. Por isso a gente sempre diz, quem tem mais candidato a vereador tem uma consistência para essa candidatura. Por isso que é muito importante o Orvino ter tantos partidos com ele, porque é mais gente pedindo votos, são votações acopladas. A Adeliana tentou aumentar esse time, só que tem uma coisa que acontece em eleição municipal, Polito, que é o seguinte, se o vereador vê que o negócio está indo para o outro lado, ele não é bobo nem nada, ele vai também. E lá na base ele já faz a sua própria aliança. Você acha que vai ser bem disputada esse ano? Vai ser a eleição mais disputada da história de São José nos últimos tempos. Eu tenho certeza disso. O Piara Bosque ao vivo aqui no nosso Balanço Geral, também com conexões do podcast, interagindo com as pessoas nas colunas do Jornal ND e no portal ND+. Até quinta. Até quinta-feira. Prepara para falar da Serra, que o bicho está pegando lá. Eu estou louco para falar de Lares, eu estou me segurando para não falar hoje, porque a eleição de Lares está divertidíssima. Até quinta. Até quinta. É verdade. Muita coisa acontecendo por lá também. O Piara vai trazer esses detalhes dos bastidores, que também interessam a todos nós, sem dúvida, né?